É na sola da bota Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara e grande o coração É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara e grande o coração Solte o grito da garganta É na palma da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara e grande o coração Solte o grito da garganta Solte o grito da garganta É na palma da mão, é na sola da porta É na palma da mão, bote um sorriso na cara e mande embora Soledão